É engraçado, né, porque nós ainda não saímos do período da escravidão, todos nós somos escravos desse sistema, você trabalha, você se dedica, você acorda cedo e dorme tarde e ainda assim você está devendo, ainda assim você não consegue aquela performance que você deveria, porque alguém amarrou no teu tendão, no teu calcanhar, uma bola de ferro desse tamanho, sei lá, com 20, 30 quilos de impostos que você tem que carregar, puxar, para um dia você imaginar que talvez você tenha uma chave para se desvencilhar desse peso, o que não vai acontecer, porque você vai continuar devendo até depois de morto, essa, essa é a mentalidade desse país pobre, miserável, essa, infelizmente, é a didática de governos que preconizam, infelizmente, as próximas eleições e não as futuras gerações. Um governo que realmente se importa com o povo é um governo que investe em educação, um povo educado não vira escravo. Lá no hino do Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma frase que eu adoro mencionar, que é povo sem cultura termina por ser escravo. É o reflexo do Brasil. Infelizmente, somos mal educados. Infelizmente, não temos informação suficiente. Infelizmente, não tivemos o investimento na educação de maneira onde a maioria do nosso povo pudesse ter esclarecimento sobre o que é devido realmente. E como cobrar aquilo que nos é imposto? Porque se eu pago, eu preciso cobrar aquilo que eu estou pagando. Cadê a retribuição? O Brasil é o país que mais cobra e o que menos entrega. O Brasil é o país que mais retira do povo e menos devolve. Tem sido assim geração após geração. Desde quando, por aqui, chegaram as caravelas com Dom João VI. Que quando, aqui, desembarcaram, já instituíram, através de dotes, através de encíclicas e de medalhinhas, dando àqueles que, por ventura, doavam à coroa alguma grana, uma condecoração ou um título de nobreza. Assim começou a arrecadação de impostos no Brasil. Hoje, qual interesse o governo federal tem em diminuir essa cota de imposto de renda? Zero. Não tem interesse nenhum. Para o governo federal, quanto mais você pagar, quanto mais você entregar, você não está fazendo mais que a sua obrigação por esse Brasil verde, amarelo, a nação, a república das bananas. E vamos lá. Vamos lá. E acredite em uma coisa. Só com educação a gente vai conseguir uma revolução nesse país. Uma revolução real. Não com armas, nem com chute, nem com pontapé e pedradas. Revolução verdadeira num país ocorre com educação e cultura. É assim que a gente vence. Revolução verdadeira num país.